E teve boatos que eu ainda estava na pior, se isso tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né? Só falei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight, aqui pra gente jogar de Plague, dessa vez uma Plaguezinha Insta-Broken, que a gente vai botar dois addons bem fortezinhos nela ali, um deles ultra raro, se eu não me engano, ou muito raro, roxinho, e o outro mais amarelinho ali, mas que fazem exatamente a mesma coisa, o mesmo efeito, e a gente dá uma vomitada no sobrevivente e deixa ele o mais rápido possível quebrado na partida, ok? Bom, então a buildzinha que eu tô levando aqui pra jogar de Plague, faz tempo que eu não jogo de Plague, vai ser essa build basicamente anti-gem, pessoal. O Tarnatofobia principalmente fica muito bom com ela, cada vez que o sobrevivente estiver machucado, e todos os outros sobreviventes, além deste que tá machucado, recebe uma penalidade de 5% para fazer ações de reparo, sabotagem, purificação de totem, etc. Menos se curar, porque recebeu um nerfzinho este perk, ok? Então todo mundo estando aí machucado na partida, todo mundo faz ações 20% mais lento, ok? Tô levando, obviamente, o Interversão Corrompida, pra gente tomar dois geradores no começo da partida, os três geradores mais estantes de mim no começo da partida são trancados por 100 segundos. Obviamente o feitiço arruinar com Undying, pra gente fazer aquele bom e velho combo, cada vez que alguém está trabalhando no gerador e para, solta esse gerador, ele começa a regredir 200% mais rápido, né? E o Undying vai fazer com que esse totem do nosso ruin permaneça um pouco mais de tempo na partida aí, ok? Cada vez que alguém limpa um totem enfeitiçado, esse totem enfeitiçado que não seja o Undying passa pra um outro totem apagado no mapa, e eu vejo a aura de quem passar na frente de um totem, ou até dois metros, né? Melhor dizendo, de um totem aí por quatro segundos, ok? Bom, e os addons, infelizmente era o último que eu tinha do rotinho, vocês podem ver aqui que eu não tenho mais nenhum dele, que faz exatamente a mesma coisa que esse poção emédica, aumenta ligeiramente a eficácia da purgação do mal, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês curtam a partidinha, não esquece de deixar o like se possível no comentário, um grande abraço de vocês, valeu, falou, e eu... Fui, tamo junto, e ativa o sino, pessoal, ativa o sininho, valeu. Ok, vamos lá. Córrego Atormentador. É o nome do mapa. Não lembro qual é a build. Ah, sim, sim, sim. Corrupt. Certíssimo. Pra lá, senhor. Rodrigo. Vamos infectar isso aqui, vamos ver se a gente acha alguns sobreviventes perdidos por esse lado do mapa. Ninguém encostou nesse tigem ainda. Encontramos a senhorita. Vem cá, senhorita. Quase, se eu tivesse vomitado mais um pouquinho nela, ela pegava insta-broken, velho. Ó, vici. Dead Hard. Ela deu DH, mas eu não entendi muito bem como. Essa combinação de addons é muito rápida. Mano, se tu acertar uma vomitada, é broken, velho. É insta-broken. Ok, já tiraram o meu ruin, mas eu tô de Undyne. Tô de Undyne, seus lindos. O cara tá por aqui? Você correu já, né? Ok, mais um. Tem janela aqui? Obrigado, ainda bem que não tem. Se eu tivesse, seria horrível. A gente já pega uma velocidadezinha aqui. Claudete? Ah tá, caramba. Nunca precisei mais que duas vomitadas com essa build aqui pra... Pra conseguir derrubar o cara. Ah, o que que tu tá estentando aqui, velho? Tu não tem... Como é que se fala? Tu não tem lanterna, cara. O que que tu quer... Eu acho que ela quer quebrar a gancho, né? Péssima escolha. Péssima escolha. Péssíssima escolha, velho. Péssissíssima escolha, velho. DS de duas horas eu já esperava. Eu meio que já esperava esse DS de duas horas. Eu meio que já esperava. Ok. Ainda tem um Andain Ring. Ok. Por causa de um DS de duas horas, hein, mano? Sim, eu sei. Caraca, cês ainda não tiraram o meu Ring, velho. Cês ainda não tiraram o meu Ring, velho. Tá ano novo isso daqui, cara. De tanto que tá explodindo as coisas. Ok, eu ouvi a mina chorando aqui. Ok, ela já vazou. Ela veio pra cá. Nice. DS de duas horas também, minha filha? Cara, se eu tomasse um DS agora, eu ia ficar muito tiltado, velho. Ok. Tu não tem mais, né? Então GG. Acabou a partida, basicamente, velho. Obrigado. Agora sim vocês tiraram o Ring, hein. Agora sim vocês tiraram o Ring. Beleza. Deixa eu ver mais ou menos no Jack que os caras tão se limpando, né? Que eu não tenho o BBQ. Não peguei visão ainda do cara. Ok. Peguei! Ai, mano. Ok, beleza. Anyway, ela cai, velho. Ela deu um Dead Hard. Ela deu um Dead Hard, com certeza. Não, agora ela deu um Dead Hard. What? Não, não vou te pegar no coisa, mano. Não vou te pegar no poder. Eu fico de cara como não pega um... Um hit do poder, velho. Ok. GG, mano. Olha só o poder dessa build. Os caras desistem da partida, velho. Ok. Deixa eu ganhar mais uns pontinhos. Vamos lá. É... Plague Zona, anti-Gin Rush, velho. Fogo já é difícil. Fogo já é difícil, velho. Vou quebrar isso aqui. No lugar do Corrupt Intervation, dava pra botar... Como é que é o nome? Pop Goes the Weasel? Daria. Mas... O Andai Rin fez bem o seu trabalho junto com o Tanato, que, né? Os caras não conseguiram botar muito esse gerador. Mais 50%. Mas... Desculpa. Diga... Não pode ser. Tem que ir. Moreno. Tem que ir. Seja em cima. Olha isso, velho Eu fico de cara como não pega Provável desce Provável desce Não faz muito tempo que ela sai do gancho Ok Vem cá, mana Por via das dúvidas, se a mina tiver unbreakable Essa daqui é a primeira dela ainda Já vou estar no poder Desce ainda Vamos ver Não Não Ah, tem uma aqui Ok guys Bom, então é isso Simplesmente Inviável, tá ligado É uma vomitada Broken, tá ligado Aplica 20% de penalidade Com fanatofobia Evita aqueles dois geradores no começo Com corrupt intervention Vou jogar direitinho Os caras vão ter que ser o god, velho É Então é isso pessoal No vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Se possível comentário Que ajuda demais Pessoal Não esquece de ativar o sininho Também pra não perder Os próximos vídeos aqui no canal E se você curtiu E não é inscrito Se inscreve pessoal Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tchau Tchau